Vai, Léo, pode girar, então, a nossa roleta. Eita, última conversa no Whats. Eita. Ah, era falando do negócio que você queria comprar. Não, atualizou que tava vibrando como assim. Deixa eu ver. Vê se pode, né? Pelo amor de Deus. Meu style, ele te partiu jantar. Não vou falar o nome do restaurante, que é publicidade. Não, mas vou mandar. Alô, Du. Alô, Una Roof Top. Tamo junto. É aqui em São Paulo? É. Como chama? Una Roof Top. Muito legal. Olha o Pix, nada ainda? Que isso, que isso. Eu falei aqui também, Una Roof Top. Nada? Nossa, caiu aqui. É muito legal. Bom? Bom, bom não. Além. Muito, muito bom. Eu nem conheço, não. Gostei desse além. Você tá falando bastante. Além. É além do mundo. É uma marca... Você fala eu? É? Eu uso pra caramba esse. É, você já usa faz tempo. Eu falo swing não, além. Na música postura de calma. Ah, tá. É verdade. É verdade. Swing não, além. E o sonho já fica nessa. Swing não, além. Já dá aquela envolgada, né? Eu tenho tatuado fãs juntos, não. Além. Ah, que legal. Enfim. Vai, mais uma. Mais uma. Essa foi fácil. Foi, foi. Eu queria muito um declame o funk. Eita, agora veio forte. Nossa, agora... Ah, não. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair. Declame. Ah, caiu. Declame o funk compo, né? É, você tem que falar, tipo, naquela voz de locutor. E olha só. Quica, quica. Quer pegar aí a letra? Você quer pegar a letra? Eu acho que dá pra lembrar de alguma aqui. Deixa eu ver. Caramba. Quando você não quer fazer, vem no instante e vem, memória. Quando você quer fazer, não aparece. É porque às vezes vem a letra no ritmo, né? Vem no ritmo. E não, não. Hum. Como essa é a última do Kevin, Cris? Relux? Não. Sem sei, tá ok. A outra é... Faz um pouquinho, vou que sinta. Ah, tá. O início é... Teto espelhado, cama redonda, faz um movimento. Quarto embaçado. Lê, lê, lê. É melhor. É melhor. Pega, pega a letra. Peraí, eu canto essa música do show, Solé, até pra cima que agora... Caraca, é possível, meu. Quando vai reclamar, não sai, porque é outro ritmo. Peraí. É diferente, não é? Teto espelhado. Tá bravo. Fogo na bomba, faz um movimento. Tá bravo. Ah, esqueci, Kevin. Vou botar a letra. Não, fogo na... Fogo na bomba, fumaça no vento. É, isso aí. É... Faz o Vuk, Vuk. Faz o Vuk. Aqui, vambora. Aí, vai virar mesmo essa zoa aí. Mas, ó, tem que ser a voz de locutor, hein? Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento. Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento. De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho. Com amor e com carinho. Faz o Vuk, Vuk, sentando de quatro. Gente, o Silvio Santos. É o Silvio aí. Vem no chupi, chupi, esbata. É isso. Valeu, valeu. Gente, veio um Silvio do nada. Do nada, do nada. Oi. Já foi aqui, ó, emite um favor. É porque quando você pensa em imitar a voz, é automaticamente imitível na mente. Meu Deus. Ó, você já fez os dois, valeu. Emite um favor, já imitou. É. Você tem mais alguém? Não. Que você sabe imitar? Só o Silvio? Não, o Silvio, ridiculamente aqui, pelo amor de Deus. Não, mas deu pra pegar na hora. Cento e sessenta mil reais. Sem precisar aparecer. Sem precisar assinar algum contrato. Sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário? Trabalhar a hora que quiser? Onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é. Hoje, essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo. Não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho pra te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas.